Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, nós vamos conferir uma nova plataforma aí que a própria definição dela já deixa a gente com muita dúvida. Como sempre, consegui essa plataforma através do Telegram, que ali, como eu já falei pra vocês, é terra de ninguém. Mas a plataforma diz exatamente assim, ó. MetaMais ou MetaPlus, o projeto que chegou para ficar. Plataforma de longo prazo, deixe seu capital seguro e a única plataforma do segmento que é possível sacar o lucro durante os ciclos. Investimentos a partir de 5 dólares. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre essa plataforma promissora e eu vou deixar a minha opinião e respeito, como eu sempre faço aqui, tá? Gosta desse tipo de vídeo? Não esquece do like, que me ajuda demais. E se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas. E se vocês puderem e quiserem ajudar o canal, embaixo aqui tem o botão Hypar, que nada mais é que você colocar uma pontuação e aí, conforme a pontuação que o vídeo vai recebendo, o YouTube pode mandar pra mais pessoas. Isso vai aumentar só o alcance do canal, tá? Não tô pedindo nada mais que isso. Então, beleza, eu vou mudar minha tela aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre essa plataforma. Bom, gente, estamos aqui na página, obviamente, como eu sempre faço com todas as plataformas que enviam pra mim. Eu vou aqui no site confiável, né? Que é o site confiável.com.br. Coloca o link da plataforma e ele vai me dar as informações principais. Não que isso aqui é o suficiente pra decidir se você vai participar ou não, tá? Mas eu acho que é uma pesquisa que você precisa fazer caso você esteja entrando em um local que você não conhece. Então, aqui ele já tem uma definição aqui em duas, na verdade, em vermelho, que nas pesquisas do Google ele não aparece, né? Nas buscas. Então, ele é considerado suspeito. Além do mais, ele tem um tempo muito pequeno de registro, né? 19 dias. Então, às vezes, a gente até pode acender só uma interrogação porque é óbvio, né? Tudo tem um começo. Não significa que 19 dias aqui o site já não presta. Não dá pra gente simplesmente massacrar o site por conta disso. Isso aqui é apenas uma sinalização. Então, preste atenção se tem muita gente já prometendo muita coisa. Até porque não tem nem tempo das pessoas prometerem tanto. Tem pouco tempo de existência, pelo menos, de registro, tá? Tem aquela questão também que ela pode muito bem ter circulado por aí sem registro e aí depois acharem interessante registrarem, tá? Então, beleza. A primeira função, ou melhor, a primeira coisa que você precisa fazer é consultar aqui no site confiável. Agora, nós estamos aqui dentro da plataforma e outra coisa que me acendeu uma interrogação e uma dúvida muito grande, tá? Nos tempos de hoje aqui no nosso país é muito difícil você encontrar uma empresa de investimentos que vai te dar o retorno parecido ou algo parecido com essa Meta Plus ou Meta Mais, tá? Por exemplo, aqui eles têm vários tipos de plano, né? Deixa eu colocar no mudo aqui meu WhatsApp que agora não é a hora, né? Bom, ele tem vários planos, né? Seria um plano do operador, de estaca, de arbitragem, de criptomoedas e o Forex. Pra cada um, pelo menos, eu penso assim, se eu quisesse investir, eu gostaria de saber pra onde que o meu dinheiro está indo, como ele vai ser usado. Então, por exemplo, tô eu aqui e eu falo, bom, tem algumas opções aqui, eu vou querer investir em criptomoedas. Então, eu coloco aqui, ó, plano de criptomoedas, eu posso investir de 40 a 5 mil dólares, ele vai ter um prazo de 30 dias e vai retornar pra você 100% mais o capital. Isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui não faz o menor sentido. Todos esses investimentos aqui, o retorno deles é fora da caixinha ou fora da casinha, como dizem por aí. Mas, vamos considerar que isso aqui é possível. Até porque, assim, toda pirâmide financeira, no começo, é possível ter altos ganhos, né? Não significa que você vai passar a longo prazo e ganhar sempre a mesma coisa. Mas, enfim, tô eu aqui querendo investir no plano de criptomoedas. Teria que ter uma opção aqui, teria que ter uma explicação como que vai ser feito, como vai ser direcionado, aonde vai ser direcionado as minhas criptomoedas. Assim como também tinha que ser pra estaca, pra arbitragem, pra operador ou até mesmo forex. Eu penso assim, né? Não dá pra simplesmente você entrar num site, porque o Chico, Manel, Pedro, Zé, falou pra você que é bom e você vai ver aqui valores onde você simplesmente vai clicar em começar e colocar o seu dinheiro e deixar que as coisas aconteçam, a Deus dará. Eu penso assim, tá? Quando eu vou participar ou quando eu vou decidir fazer algum tipo de investimento, eu quero fazer sabendo exatamente onde eu tô colocando o meu dinheiro. Por isso que eu sempre falo pra vocês, esses tipos aqui de plataformas, eles deixam muito uma interrogação no ar. Eles basicamente te prometem muito retorno, inclusive retorno rápido, porque, por exemplo, eu aqui, se eu quiser numa criptomoeda, eu vou rodar o meu plano e ele vai ter um prazo de 30 dias. Lá na descrição do Telegram, fala que eu posso retirar durante o ciclo. Ou seja, se eu tenho um ciclo aqui de 30 dias, eu vou colocar o meu dinheiro hoje, amanhã eu já posso tirar alguma coisa. Eu penso assim, tá? Pelo menos a definição que eu tive sobre a plataforma foi essa. É igual aqui, ó. Plano do operador. Prazo de um dia. Então, hoje, se eu quiser colocar entre 5 e 20 dólares, eu já posso retirar amanhã 3% mais o capital. É o que tá falando aqui, né? E quem vai me garantir isso? Bom, como é que você vai ganhar praticamente 100% daquilo que você investiu em um dia? Não faz muito sentido, né? É obviamente que isso aqui se trata de mais uma plataforma de procedência duvidosa. Quando eu falo pirâmide financeira, algumas pessoas se assustam, né? Então, vamos identificar e vamos nomear esse site, essa plataforma aqui de procedência duvidosa. é óbvio que eu não estou aqui pra recomendar esse tipo de investimento pra vocês. Como eu sempre falo, eu tô aqui pra mostrar e dar a minha opinião a respeito de tudo que eu já vi falando de investimento e de renda extra, tá? Então, assim, pra mim, ficou muito na cara do que se trata esse site. Pra você que mandou pra mim, né, que tava com dúvida se queria participar ou não, fica aí a minha resposta. Não recomendo. mas é óbvio, tudo que entra aqui no começo pode ser que você consiga. Então, sei lá, colocou no plano do operador, pode ser que amanhã você consiga o seu dinheiro de volta. Isso aqui também não é garantido, tá? Porque existe também aquela questão que toda pirâmide financeira ela um dia cai. Quando vai cair? Isso a gente não sabe. Tem plataforma aí que tá há um ano no mercado e tem plataforma que durou um mês. Então, a gente realmente não sabe. A questão de você participar vai muito de quem tá passando pra você porque a pessoa que passou pra você tem um certo conhecimento e sabe pelo menos ou tem a noção pelo menos de quando ela surgiu vai muito do caráter dela falar pra você ó, eu vou passar pra você essa plataforma ela já tá há X dias no mercado você precisa colocar um valor X pra você começar porém eu não sei se vai dar certo porque ela pode simplesmente da noite pro dia sumir, né? Se a pessoa for correta ela vai falar isso pra você ou se a pessoa simplesmente só quer saber de você usar o link dela ela vai falar ou, coloca dinheiro aí na MetaMais que ela tá pagando muito e vai morrer o assunto aí, tá? Aí se você é um cara que tem alguma grana disponível vai lá e coloca pô, vou colocar aqui 20 dólares logo amanhã eu vou receber 40 é basicamente isso então você precisa prestar atenção por isso que quando alguém passa um site uma plataforma um aplicativo seja o que for o mínimo que você tem que fazer pra tentar ter um pouco de segurança é fazer as suas pesquisas pesquisa lá no site confiável põe o nome da plataforma no próprio YouTube ou no Google em qualquer lugar pra saber o que as pessoas estão falando sobre ela não vai de cara só participando em grupo fechado de plataforma porque aqui eu já entrei inclusive no grupo deles que tá divulgaram no Telegram mas dentro da plataforma tem um grupo no WhatsApp então eu já entrei lá também e eu tô acompanhando a movimentação dentro desses grupos eu já falei aqui pra vocês não vai ter nada falando mal delas pelo contrário você só vai ouvir coisas boas da plataforma pessoas já mandando vários comprovantes de pagamento investimento fácil retorno rápido que a plataforma é confiável que tem suporte enfim preste atenção nisso aí tá porque é óbvio que quando você tá num grupo fechado de determinada plataforma você só vai ficar naquela bolha ali e todos que estão ali principalmente ADMs e as pessoas que criaram o grupo eles vão conduzir a divulgação sempre de forma positiva nenhum deles vai falar ó eu tô colocando aqui cuidado porque amanhã pode ser que não dê certo nenhum deles vai falar você pode reparar em todos os grupos ninguém vai ter esse tipo de conversa com você então cabe a você porque é você que vai decidir se vai colocar dinheiro ou não ninguém vai te obrigar então cabe a você se você tem se você valoriza o pouco que você tem ou muito que você tem seja lá como for cabe a você pesquisar pra saber se aquele valor que você tá colocando realmente está sendo colocado no lugar certo no momento certo na hora certa até mesmo pra você não chorar depois porque aqui é o que eu falo pra vocês conseguir o dinheiro de volta é quase impossível tá então tome muito cuidado e fica aí mais uma análise aí que eu fiz pra vocês e nesse próprio site não tem nada nada não tem nada de explicação de quando surgiu de como surgiu pra onde vai quais são os recursos não fala nada o site simplesmente tem as opções aqui de você controlar a sua rede que são as pessoas que você recrutam que usam o seu link tanto direto quanto indireto tem a opção de ativos que é pra mostrar o que você já investiu dentro da plataforma tem os tipos de investimento que são esses aqui que eu tô mostrando pra vocês os meus investimentos que é pra mostrar o que eu já comprei e o quanto tá rendendo e o painel inicial que é pra mostrar o seu link de indicação então tome muito cuidado essa coisa de retorno rápido aí pra vocês é muito complicado tá gente tenham isso sempre em mente não existe almoço grátis beleza? então é isso gente o vídeo vai ficando por aqui não esquece do like se você gostou e se é novo já se inscreve ativa o sininho compartilha com mais pessoas e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo um forte abraço e fui